O município de Larumiller foi emancipado há 56 anos. A cidade tem um castelo, construído em 1919 por Henrique Lage, que foi o responsável pela expansão do carvão e da siderurgia em Santa Catarina. Foi um presente a uma cantora italiana de ópera, na época esposa do empresário. Hoje, o local é tombado como patrimônio histórico. Como destino religioso, está a Igreja Matriz da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Ela possui espaço que acomoda até 5 mil fiéis, com um local privilegiado para admirar a cidade. Legenda Adriana Zanotto